E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o William Cerqueira E nesse vídeo eu vou estar mostrando e falando um pouco sobre o meu setup pra vocês No meu setup não tem nada de especial, né? O meu setup é um setup simples, com pedais baratos Ao meu ver, na minha concepção, bons Eu toco profissionalmente, toco, gravo E é o setup que me acompanha, tem me acompanhado Aproveitei que ele tá montado aqui, meus pedais normalmente ficam desarrumados aqui Quando eu tô estudando aqui ou tocando em casa É a guitarra limpa mesmo Até pra estar treinando e tal, essas coisas E aí rolou uns eventos pra fazer E precisar utilizar uns drives e tal Eu peguei e montei o setup, aí ficou bonitinho Eu decidi gravar esse vídeo, vou mostrar o setup pra vocês Falar um pouco também sobre o título aí, né? Pedais bons e baratos, né? Dar dicas também, deixar a dica aí pra você Que tá com pouco dinheiro e quer montar um set Que é um set de pedais pra tocar na noite Ou pra gravar e tal É um set bacana, né? Eu tenho amigos que não utilizam mais essas marcas Eles dizem que não prestam e tal Marcas de pedais até conceituadas Isso tá no mercado há muitos anos Mas os caras não curtem Eles gostam de pedais de boutique Pedais de marcas aí bem caras, né? Que ao meu ver são marcas e pedais muito bons, claro Mas não é a minha realidade Também acredito que não é a realidade de muitos músicos Tem muita gente aí que toca e não tem grana pra investir tanto assim no equipamento Mas precisa de um equipamento bacana pra poder tocar Eu penso da seguinte forma Eu acho que tem um equipamento Quando você tá começando a aprender a tocar Tem um tipo de equipamento pra você ali Quando você começa a tocar e tal Com a galera Você já tem que ter outro equipamento Com nível um pouco melhor Com qualidade melhor E quando você começa a tocar profissionalmente Você tem que ter um equipamento Que tenha uma qualidade bacana Uma qualidade de áudio legal, né? E que vai rolar Vai acontecer, né? Você vai chegar pra tocar O som de guitarra vai estar ali chegando, valendo O seu amplo vai responder bacana Sua guitarra vai chegar bacana Ela vai responder E tem equipamentos que são equipamentos muito bons Mas que na realidade eles não vão fazer tanta diferença assim Quando você se compara com esses equipamentos profissionais Eu acho que, principalmente falando dessa questão do timbre também Eu acho que o timbre ele tá aqui O equipamento ele te ajuda só a chegar ao som que tá aqui De uma forma bem mais rápida As pedaleiras mesmo, eu sou a favor sim Dessa coisa de pedaleiras mais modernas Porque melhora a qualidade de áudio, né? A questão também da programação Os caras estão sempre aí mudando Tentando deixar bem mais fácil a coisa assim, né? E tem essa coisa do timbre O timbre é uma coisa que sempre tá se modificando, né? Tá uma coisa que vai ficando moderno Vai mudando Então eu acho que tem que acontecer essa renovação Assim, da questão do timbre em si, assim, né? Então essas pedaleiras mais modernas Elas acompanham isso, né? Às vezes você chega pra fazer um som numa banda Que o som dos caras é bem moderno Você vai precisar, sei lá, de um pedal de delay Os caras usam bastante delay Você vai precisar de um pedal de delay bem moderno E que te dê a maior quantidade de recursos possíveis, né? De repente você vai fazer um som com a banda Que você não vai precisar de nada daquilo Você vai ter um delay com tantos recursos e tantas coisas Você não vai nem utilizar um terço do recurso desse pedal de delay Então eu sou a favor dos equipamentos caros E equipamentos bons, claro Mas é como eu falei Não é a realidade de muitos músicos Principalmente aqui no Brasil Comprar equipamento tá osso Tá barril, né? Então a gente tem que conseguir Ter o melhor som de guitarra Com que a gente pode E fazer essa coisa do timbre que tá aqui Fluir mesmo, acontecer, né? Não adianta você ter uma guitarra top Guitarra cara e pedais tops É um amplificador excelente E na hora de você tocar Você não tem a pegada legal Você não tem um timbre bacana Não adianta, né? Não vai resolver Outra coisa também é É uma dica, né? É você encontrar o seu timbre Acho que o músico tem que desenvolver isso, né? Na questão do timbre, né? Você vai ouvir aí Steve Vai O Joe Satriani O Matheus Assata, né? Que tem um timbre top, show A galera tá curtindo bastante São caras que Eles têm o timbre deles, entendeu? São caras que Independente do equipamento que eles tiverem Da guitarra, do pedal Eles vão soar daquela forma Porque o que a gente escuta É o timbre que tá aqui dentro Então eu acho que você tem que Tentar colocar isso pra fora Você tem que desenvolver isso Saber como você quer Se você gosta do som de guitarra Do som de drive mais agudo Mais médio Se você gosta de um drive mais limpo Mais... Muitas das vezes você precisa de algo Que vai te dar... Que sustente esse som na hora de solar Mas você não quer aumentar o drive Pra poder ter essa sustentação, né? Essa compressão que vai sustentar o som Você quer aquele drive mais limpo Essas coisas tudinho Você tem que encontrar tudo isso dentro de você Pra depois você conseguir chegar ao timbre que você quer E vai ficar fácil Vai pegar Você chega num lugar pra tocar Não tem um equipamento bacana Tem um amplificador legal Você vai lá Dá um jeitinho E chega no som Que tá mais ou menos ali e tal Pega um pedal Dá um jeitinho ali E vai chegando no som É basicamente isso E sei lá Os caras compram a guitarra E troca de captador O tempo todo da guitarra Tá toda hora trocando captador Porque ele nunca chega no som que ele quer Na realidade ele nem sabe qual som que ele quer chegar Ele quer chegar no som do Matheus Assato Mas ele não sabe que é o som do Matheus Assato Acabou Não tem explicação pra aquilo É ele Entendeu? O som é ele em si E aí ele quer chegar naquele som O cara troca Troca aquilo E ele nunca chega no som do Matheus Assato Ele nem toca a guitarra muito bem Ele toca a guitarra de qualquer jeito Um negócio bem maluco Não se preocupa nem estudar Só gastando dinheiro com equipamento E não melhora Não cresce musicalmente Não chega no timbre Ele não sabe nem o que é que ele quer da vida Antes de mostrar o meu setup Mostrar os pedalzinhos pra vocês Eu vou mostrar a minha guitarra Que eu tô utilizando aqui É um Epifane A Leicart A guitarra toda original Ela tá com cordonamento 012 Deixa eu mostrar o som Um pouco do som dela pra vocês Tá ligado direto no amplificador A guitarra toda original 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 Braço, né? Braço, né? Braço, né? Braço, né? Braço, né? Vamos lá, os pedaços. O primeiro pedalzinho que eu vou mostrar é esse pedal de tremulo aqui. Quando eu comprei esse pedal eu não tinha espaço nesse board aqui. Eu precisava de um pedal de tremulo e eu queria um pedal pequeno. E aí fui pesquisar, achei ele. Pedal barato e bacana. Outro pedal é o A-A. Eu tenho esse A-A aqui. Vamos lá, meu set. A configuração que eu utilizo é exatamente essa aí. O primeiro pedal que eu tenho aqui é o compressor. Antes eu não gostava de compressor, odiava compressor. Eu achava compressor, roubava som de guitarra e tal. Eu sou uma porcaria até aprender a usar o compressor e descobrir a importância de um compressor no set. Então, ele tá aí, eu sempre tô mexendo nele, depende do que eu vou tocar, do que eu vou fazer ali e tal. Algum dedilhar, alguma coisa assim, aí eu utilizo ele. Utilizo ele com drive também. Eu utilizei ele mais com drive. Utilizo ele bastante com drive pra dar essa compressão no drive e não precisar empurrar tanto drive assim, né? Não deixar o drive tão embolado. Aí eu utilizo o compressor e aí ele me dá essa sustentação que eu preciso na hora dos solos e já foi. E não muda o timbre. Eu utilizo esse boost aqui. Eu utilizo ele pra quase tudo, velho. Eu utilizo ele aqui empurrando mesmo os drives e empurrando o amplificador. Aí eu utilizo esse drive da Fire, também bem leve. Eu gosto da soma desses dois pedais. Pra solos, na hora de distorção mais quente, eu gosto da soma desses dois pedais. O próximo pedal é esse pedal aqui. Pra mim, o melhor pedal que eu tenho aqui. Esse pedal é show, top. Maravilhoso. Comprei esse pedal praticamente no escuro. Um amigo meu tava com ele. Eu tava viajando com a banda. E aí... Ele mandou áudio do WhatsApp. Pra vocês terem uma ideia, né? Quando eu cheguei, eu testei. Cara, o timbre desse pedal é fantástico. É um pedal que tem um drive. Ele sai do clean. Aí chega aqui no crunch. E chega até um drive bem comprimido. Bem quente mesmo. Dá pro cara tocar metal e fazer coisas extraordinárias. É um pedal top. Bem quente. Cheio. Não é aquele drive magro. Ele é um drive gordo. Bem cheio e limpo. É um pedal que... Pra sola aqui. Ele é top. Outro pedal que tá aqui. Esse NIG aqui. Esse pedal é a mão na roda, né? Você vai tocar nos lugares. Principalmente aqui. Não tem amplificador de guitarra. Os caras estão nem aí, né? E esse pedal salva. E aqui nesse caso aqui. Ele tá como booster. Eu utilizo ele só o booster dele. Depois aqui um chorus. Antes do compressor tem um afinador. O chorus. E o delay. Gosto muito do som de chorus. E o delay. O delay não tem uma configuração assim exata. Tem uma configuração pra solo, né? Que vocês vão ver. Mas o delay tá sempre mudando. Depende da gig, né? Depende do tipo de som que vai fazer. Aí tem que tá programando. Eu sou bastante fiel aos meus equipamentos assim. Eu utilizo muito tempo. Né? Como eu falei. Eu gosto de encontrar o meu som naquilo ali. E vejo também grandes músicos fazendo isso. Os caras não trocam tanto assim de equipamentos. Aquela guitarra ali já há anos velhinha. Cabala. Mas ele tá com a guitarra ali, né? Vou mostrar o som do compressor, né? Pra vocês. A guitarra sem compressor. E tá com a guitarra. 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 O búste, na feide, vamos lá dentro. Amém. Agora eu vou mostrar o compressor empurrando esse booster. Como é que vai ficar? Olha, o drive só compressor. Agora com compressor. A CIDADE NO BRASIL O drive da Fária, o vermelhão. Ele tá com o médium aqui, né? Bem aberto aqui. O botão de tone, ele tá aqui mais ou menos 1 a 2 horas. Mais cremoso, né? O drive mais cremoso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O compressor. A CIDADE NO BRASIL O link começa então se torna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O DEMO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O DEMO O MOBIO DRIVE A BOX A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 Fantástico, não é? E aí, por exemplo, essa configuração de tudo ali. Basicamente o set é isso aí, tá o galo lá? Então galera, tá aí o vídeo, set de pedais bons e baratos, acredito que tem até bastante driver, mas quando você vai tocar com outras bandas, você precisa ter, tem lá no CD, você vai produzir, mas o que tá aqui é o suficiente, dá pra fazer uma pessoa bacana. E é isso aí, deixa aí seu comentário, deixa seu like, compartilha aí o vídeo, se ficou possível, vou deixar aí na descrição o link do meu Facebook, das minhas redes sociais, curte aí os outros vídeos, comenta aí também. Se inscreve no canal aí, vou tentar postar bastante vídeos aí. Valeu gente, tudo tudo.